Hoje a sugestão de faça e venda é uma sobremesa bem fácil de preparar, deliciosa, que é sucesso de vendas para você ganhar muito dinheiro trabalhando em casa. Aqui eu vou começar dissolvendo dois pacotinhos de gelatina sabor abacaxi em 400 ml de água bem quente. E deixo aqui reservado. Agora aqui no liquidificador eu despejo uma caixinha de leite condensado. Eu estou fazendo aqui com a mistura láctea, que é mais barato. Pode ser também, se você preferir, mas se você gosta de usar o leite condensado mesmo, fica ao seu critério. Em seguida, coloco duas caixinhas de creme de leite. E por último, a gelatina dissolvida. E agora é só bater até ficar tudo bem homogêneo. O potinho que eu vou utilizar é esse aqui, de 110 ml. Agora eu vou distribuir o creme. Vou distribuir o creme até a metade de cada potinho, porque depois vai vir a segunda parte ainda. Então, eu distribuí aqui até a metade de cada potinho. Renderam 18 potinhos. Vou deixar na geladeira até que adquira consistência aproximadamente uma hora. E aí eu venho preparando a segunda parte. Então, agora que aquela primeira parte já adquiriu consistência, vou preparar a segunda. Que é basicamente o mesmo procedimento da primeira. Vou dissolver dois pacotinhos de gelatina, agora sabor morango. Em 400 ml de água quente. Deixo essa gelatina dissolvida aqui reservada. Aqui no liquidificador, coloco uma caixinha de leite condensado ou mistura láctea. Duas caixinhas de creme de leite. E por último, a gelatina dissolvida. Agora eu vou bater tudo até ficar bem homogêneo. Agora eu completo aqui os potinhos. E levo esses potinhos de volta para a geladeira. Para que essa segunda parte também adquira consistência. Então, aqui ó pessoal, a sobremesa já adquiriu consistência. Já está prontinha para ser consumida. Eu espero muito ter ajudado. Espero que tenham gostado dessa receita, dessa sugestão de face venda. Vou passar as informações aqui para vocês. O preço de custo que ficou para mim, de cada potinho desse, foi de dois reais. Esse foi o valor total que custou cada potinho. Já com tudo que eu gastei, inclusive a embalagem. Como sugestão de preço de venda, eu sugiro que você venda por cinco reais. Mas é apenas uma sugestão. Você vai vender pelo preço que for mais adequado aí para você. O rendimento, como eu já havia dito anteriormente, renderam 18 potinhos, tá? A conservação na geladeira e a validade é até seis dias conservada em geladeira. Então é isso. Eu espero muito que tenham gostado. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo. E já me segue para mais dicas, sugestões fáceis e deliciosas como essa.